Edu, primeiro dizer sobre o gol do Chico Kim, eu disse inclusive na transmissão e acho que houve dois detalhes naquele gol. Primeiro eu acho que o Luan ficou muito para o lado direito, deu muito o campo. Tudo bem, a barreira está protegendo lá, mas você precisa posicionar a barreira para que você se posicione. Não é você simplesmente vai lá, arma a barreira e vai lá, a hora que eu ver a bola eu paro. Não, você tem que posicionar a barreira para você se posicionar. E acho que ele errou, ele ficou muito, ele deu muito o canto. O Bolli disse isso na transmissão e deu, é só olhar o gol a gente percebe. Tem uma câmera que pega assim, ele está muito lá no outro lado. E aí o Kim, o Chico Kim que tem qualidade, eu disse isso um pouco antes dele entrar, bate e aí vem o segundo detalhe. O Luan, ele vai para dentro do gol, ele não corta na diagonal como tem que ser feito. O goleiro tem que cortar a trajetória da bola, ele vai para trás, ele corta, mas você vê que ele já entra com bola e tudo. Ele vai para dentro do gol, ele também. Está errado também. Então assim, dois detalhes, não dá para dizer que foi falha, que era uma bola que ele poderia ter feito a defesa. Mas eu acho que se ele tivesse executado esses dois detalhes que eu disse, ele poderia ter feito a defesa sim. Mas a culpa não é dele, da derrota. Depois teve o terceiro gol. O Mirasol, a hora que quis acelerar, a Ponte não conseguiu. Acelerou, foi lá e fez dois gols, finaliza 3x0. Agora, o resultado é muito ruim para a Ponte, que não fez um bom jogo. Teve um outro detalhe que era importante dizer. Cara, o Elvis foi substituído, né? Me parece que ele saiu ali meio que não gostando da substituição. Mas peraí, Elvis. Ele não jogou absolutamente nada, cara. Ele andou o jogo todo. O pessoal precisa começar a se preparar para uma viagem, porque provavelmente a Ponte foi de ônibus, deslocamento até Mirasol. E o Elvis, não sei se está mais aguentando essas viagens longas. Porque ele andou o jogo todo. Pegou uma vez ou outra na bola ali e tal. Mas longe de ser aquele Elvis, que nós vimos, por exemplo, na última partida. Que a Ponte venceu o Brusque jogando em casa. Então é assim. Não fez um bom jogo a Ponte. Bom jogo que eu falo, assim, tecnicamente falando. Porque o Muralha praticamente não fez uma defesa o jogo todo. Daqui a pouco nós vamos ter as defesas do jogo. Não vai ter do Muralha. Terão algumas do Luan. Mas o Muralha não teve. Não teve poucos chutes. Agora, no primeiro tempo, não teve nada. E aí, a hora que chega a bola para o Dodô, por exemplo. 1x0 o jogo. Para ele definir. Para ele ou carrega um pouco mais. Ou tem um pouco mais de qualidade na batida. Ele desespera. Tenta dar uma chapa e joga a bola fora. Então, assim, as poucas oportunidades que teve a Ponte, faltou a parte técnica para o time. Então, merecida a vitória do Mirassol. A gente sabia que seria um jogo duro. A gente sabia que seria um jogo difícil. Mirassol encosta no pelotão de cima. Para mim, para mim, Gleger, Zorzinho. O Mirassol é um dos que vão subir ao lado do Santos e o Esporte. Aí, tem mais uma vaga em aberto no Horizontino ou Ceará. Para mim, está nesse bolo aí os quatro que vão estar na Série A do Campeonato Brasileiro o ano que vem. Então, Edu, não gostei. Não gostei da apresentação da Ponte. Apesar de, no primeiro tempo, defensivamente estar bem postado, o ataque não produziu. Segundo tempo, não teve forças, não teve técnica para tentar superar o time do Mirassol, que, tecnicamente, claro, é muito melhor. Mas poderia. Uma bola parada, uma jogada de espetada ali, uma escapada, um contra-ataque. E, infelizmente, a Ponte amarga, mais uma vitória. E, agora, começa a ver os times lá de baixo se aproximar novamente, Edu. É, e tem que treinar a finalização, treinar e fazer com que o esquema... Agora, a Ponte tem uma semana para trabalhar, né, Gleger? Tem uma semana, é só dia dois. É. Me ajuda aqui, por gentileza, no calendário. Dia dois, segunda-feira? Dia dois de novembro, segunda-feira, né? Obrigado, Pedrão. Pedrão e o Lucas me ajudando aqui. Então, pô, vai ter Mirassol, ainda volta hoje. Hoje, descansa amanhã. Domingo, segunda, se reapresentam segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado, não sei se tem serviço. Bom, tudo pra casa. Treina também, né, Edu? Jogo segunda-feira? Não, não. É só na segunda da outra semana. Então, tudo bem. Ah, você fala agora? É. A Ponte vai treinar segunda... Então, segunda-feira da outra semana. Hã? Então, provavelmente, ela vai se apresentar na segunda-feira à tarde. Hã. Correto? Hã. Treina segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tem que treinar, Edu? Tem que treinar. Claro que tem. E outra, mas diz a lenda que agora, Greg, é só se treina à tarde. Não treina... Na sua época, não eram dois tempos? Treinava de manhã e à tarde. Tinha começo de temporada que eram três turnos, Edu. Três turnos. Hoje não treina. Seis da manhã... Mas tem que botar esses caras pra treinar de manhã e à tarde. Me parece... Me perdoe. Pode ser que eu seja enganado. Parece que é só a tarde que treina. Parece. É a modernidade, né, Edu? É. Infelizmente. Pra economizar água, né? Tem que lavar rouparia e tal. Pô, sabe? Não, mas eu acho que não é nem isso, Edu. É que agora entrou a tal da fisiologia, né? E o CK. Ô, Edu, sabe quando na minha carreira eu fiz um exame de CK? Hã? Pô, é, tem que fazer isso pra ver como é que tá a musculatura, o nível de gordura no sangue. Tive poucas lesões musculares, hein? Tive poucas lesões musculares e nunca fiz um exame de CK. Você vai trazer um treinador agora. Quantos jogos faltam, Edu? Faltam quatro. Quatro jogos. É. Vai trazer um treinador agora pra quê, meu amigo? O Nenê, a gente fala que ele tem que ser mantido. Eu, eu particularmente, disse isso durante toda a semana, inclusive. Porque o cara já tá aí, já conhece o elenco, já conhece o grupo, já sabe que dá pra improvisar aqui, A, B, C, D, entendeu? Então não dá. Você traz um treinador novo. Sabe qual que vai ser o pensamento do treinador, Edu? Planejamento do ano que vem. Ele não vai tá nem um pouco preocupado com a ponte aí, pelo menos conseguir reunir pontos aí pra se livrar do rebaixamento. E é o que eu penso, tá? Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que a ponte contrate aí um treinador, o cara vem aqui, a ponte ganha os quatro jogos aí e ponto final. Pode ser, mas não é o que normalmente acontece. Então eu deixaria o Nenê Santana, ele já conhece, o Buaro tá lá ajudando ele, uma comissão técnica competente, tem um preparador físico competente. Então assim, eu não mudaria nesse momento.